FUTBALL MANAGER Vamos então dar uma vista de olhos no calendário E perceber o que é que tem acontecido nos últimos episódios E as coisas não têm estado na melhor forma Isto porque tivemos aqui um resultado em casa contra o Braga Com um golo do Rubén Dias aos 45 minutos Onde as coisas não correram assim tão bem exibicionalmente Depois fomos à Madeira empatar 1 a 1 E estivemos a perder Contra o Marítimo Um jogo também muito mal da nossa equipa Para a Liga dos Campeões em casa Perdemos o segundo jogo Estamos a complicar as contas Na Champions Está a complicar mesmo Mais uma derrota Esta derrota foi a gota de água para mim Tive que fazer grandes alterações ao plantel Vocês viram no último episódio Tive que mudar as coisas na equipa E olhem só no que deu Olhem no que deu A mudança na equipa Uma mudança radical Completamente Uma mudança completamente radical E olhem no que deu isto Bem fica 5-0 Foi logo a resposta dos jogadores A tudo o que tem acontecido Jetson Fernandes Tem vindo a ser uma peça muito importante na nossa equipa Mas Malta Vem aí jogo para a Taça de Portugal Contra o Caldas Neste episódio vamos ter jogo Com o Caldas para a Taça de Portugal Fora E vamos jogar o terceiro jogo da Liga dos Campeões Na nossa fase de grupos Contra o Inter de Milão Fora Depois Vamos a Moreira de Córnogos Vamos ao Bessa Dois jogos fora E depois voltamos a jogar para a Champions Desta vez em casa Contra o Inter Ok Temos aqui pelo menos Quatro jogos mesmo muito difíceis Dois jogos para a Champions Sendo que um deles é fora E dois jogos para o campeonato fora Sendo que vamos Jogar contra o Borerense E contra o Boa Vista Vai ser mesmo muito difícil Por isso eu conto com o vosso apoio desse lado É muito importante Malta Vocês vão ter que ajudar A apoiar a equipa Para ganharmos isto Porque as coisas não estão Correndo muito bem Vamos aqui à dinâmica Vamos ver Como é que está o ambiente no balneário Neste momento está bom Temos aqui problemas Com alguns jogadores Como a gente já sabe Não é Temos problemas com o André Almeida Que diz que quer oportunidade como titular Temos problemas com o Rafa Que quer oportunidade como titular O Rafa que até é um dos meus jogadores preferidos Do Benfica E que tem tido muitas oportunidades O Castillo que era uma oportunidade E o Gabriel também que era uma oportunidade Malta Eu não posso agradar a toda a gente Temos quantos jogadores? Temos uma equipa B Temos uma equipa de Juniors Temos equipa de Seniors São muitos jogadores Eu não posso chegar com todos Eles têm que compreender E é isso que eles têm que perceber Vamos aqui aos treinos Vamos planear já os treinos Para o próximo mês Aliás até já está O foco principal Movimento atacante Será este o nosso próximo jogo Estamos aqui Vamos ter aqui uma semana Onde não vou contar com a maior parte dos jogadores Por causa das seleções E Vamos ter então aqui o jogo Para a Taça de Portugal Olhem lá Olhem só malta A estatística não engana Os prémios não enganam Treinador do Benfica Vence o prémio do mês Mais uma vez Ruben Nebor Vence o prémio De treinador do mês Conduziu a equipa A 4 vitórias na liga Nos últimos 5 jogos Sendo que não perdeu Tem apenas um empate Ok José Peseiro ficou em segundo Será que isto faz perder A credibilidade deste Deste prémio Eu acho que não Não Vamos manter o pensamento positivo Mereci Mereci este prémio Cá está Olhem lá 4 vitórias E um empate Este empate não era para ser Deviam ser 5 vitórias Mas pronto Cá está Percentagem de vitórias 80% E 260 pontos de treinador Mais um prémio De treinador do mês Muito obrigado a todos Os adeptos que têm acreditado em mim Aos jogadores que têm feito isto possível Muito obrigado E obrigado por terem estado Sempre comigo até agora Vamos continuar E é rumo ao título Sapongich Vê-se o jogador do mês Olha Sapongich foi o jogador do mês Na segunda liga Bem fica bem 4 jogos 4 golos Uma boa classificação média Temos aqui também o Kitten Parks Também está em grande Portanto São dois jogadores a observar Ok malta A direção anunciou que Devido a uma boa gestão de salários Aumentou a porcentagem de receitas Que podem ser retidas Na venda de jogadores Para 75% A direção está a acreditar em mim Em suma A direção está muito contente Com a sua liderança Da equipa Vamos ver então O resultado Do Sporting E empate E olhem o que isto quer dizer Vamos aqui às competições E reparem bem Reparem bem Já estamos com 4 pontos de vantagem Sobre o segundo classificado O Porto venceu por 2-0 Nacional da Madeira E portanto O campeonato está Neste momento Desta forma Cá está malta Estamos com 3 pontos de avanço Sobre o segundo classificado Da liga E para já As coisas estão a correr bem Vamos ver Vamos ter jogo Contra o Mureirense E contra o Boa Vista Dois jogos fora Para a liga nós Vamos ver como é que vão correr São jogos muito importantes Rumo à conquista do campeonato Olhem mais uma vez Equipa da semana Eia malta Reparem bem Nesta equipa da semana Reparem bem No trabalho Que este treinador Está a fazer Neste clube Na baliza Velar Codimos Defesa esquerda Grimaldo Rubem Dias Jardel Jetson Fernandes A defesa de direito JJ és tu Reparem bem Sérvia Médio centro também E o Sálvio E o Seferovic Ok Mas vamos ver Vamos ver Velar Codimos Grimaldo Rubem Dias Jardel Jetson Fernandes Sérvia Sálvio E o Seferovic Depois temos o Michel Douglas O Gamboa E o Galeno Malta Dominámos completamente A equipa da semana Da liga nós Vamos chamar O Saponjic Que foi o Jogador do mês Da segunda Da segunda liga Ok Vamos enviá-lo para a equipa A Para jogar para a taça Saponjic E o Keaton Parks Ok Que são dois jogadores Que têm estado Em grande forma Cá está Keaton Parks Vamos chamar os dois E vão jogar contra o Caldas Cá está Aumenta a pressão Sobre Rubem Neber Depois de Castillo Para ser Forçar a saída Do Benfica Mas alguma vez Eu sinto pressão Porque um jogador Quer forçar A sua saída Olhem aqui Olhem aqui a pressão Que eu sinto Por um jogador Forçar a sua saída Olhem aqui Pronto Está aí a pressão Já saiu Foi para a equipa B Pronto Muito boa noite Estamos neste momento A aguardar a presença Do treinador Rubem Neber Que vai falar Sobre O próximo jogo A contar para a taça De Portugal Jogo entre Caldas Caldas Sport Club E Sport Lisboa E Benfica Estamos aqui à espera A aguardar A chegada do Treinador Do Benfica Para esta conferência De imprensa Aqui no Estádio da Luz É uma conferência De imprensa Pré-jogo Onde vamos ver Aquilo que o treinador Português tem a dizer Sobre a sua equipa E esperemos que Que ele de uma vez Por todas Responda às nossas Perguntas Que ele ultimamente Tem fugido muito Às nossas questões Mais importantes Parece que já temos Aqui o treinador Está a chegar Reparem O treinador acaba De chegar À conferência De imprensa Está ligado Oi Muito boa noite A todos Podem avançar Então com as vossas questões Portanto José Vala Parece estar muito tranquilo Acerca da importância Do próximo jogo Para os seus adeptos Partilha da sua ideia De que este jogo Não é mais importante Que qualquer outro O treinador do Caldas Está apenas a tentar Destabilizar Ou desvalorizar A importância do jogo Não ligo muito Ao que ele diz Para ser sincero Só estou concentrado No meu encontro O que acharam? Da minha conferência Acho que foi Das melhores conferências Que eu já tive Desde que cheguei Ao Benfica Cá está então O Caldas está em excelente forma Por isso é que o treinador Está tão convencido Ok Excelente forma do treinador Deixem-me cá ver O calendário deles Tem apenas o empate Contra o Simtreme E de resto Ganho todos os jogos Onde tem estadio 6 Perderam aqui Contra o Amora Excelente resultado Do Amora O que? 79 pessoas Só foram 79 pessoas A assistir ao jogo E ao último jogo Quantos é que foram? Ah não Peraí Deixa-me ver O último jogo em casa 89 pessoas Aí é 4 mil bilhetes O Benfica Vende muito mal Quase 5 mil bilhetes Para este jogo Quase 5 mil pessoas Viram? E é isto Que interessa É um futebol espetáculo Vamos colher em equipa Ok moto Bora lá Tudo após para mais uma partida Estamos aqui para o jogo Da Taça de Portugal O Caldas vai jogar com Paulo na baliza Militão Diego Tavares Roni Juvenal Santos Simões Costa Januário Farinha Pedro Manuel E o Benfica Vai jogar com Zlobin Corcha Francisco Ferreira Conti Yuri Ribeiro Alfa Semedo Kitten Parks Rafa Duque Saponjic E Jota Estes serão então Os 11 jogadores Que vão aliar na equipa do Benfica Tudo pronto para mais um jogo E vamos ver como é que isto vai correr para a nossa equipa Mal Começa a partida Segue jogo A bola segue do Benfica Lançamento para a equipa do Benfica Recupera a bola de Januário Bola para Pedro Emanuel Atenção a este passo Atenção a este passo Corta muito bem Corcha Kitten Bola para Simões Atenção ao Caldas No ataque Januário E grande defesa De Zlobin Mantém-se o 0-0 Caldas 0 Benfica 0 Taça Portugal Juvenal com a bola Januário Juvenal joga a bola na frente Atenção bem recuperada Aqui a bola por ferro Conti dá para Rafa Atenção ao Benfica No ataque Cruzamento da Rafa Segura o guarda-redes Não Lançamento De linha lateral Para o Benfica Ponto a pé livre Para Rafa A bater cruzamento Para a grande área Corta A defesa do Caldas Atenção ao contra-ataque Recuperada esta bola Por ferro E muito bem Ferro tenta jogar para Rafa Sobe o Benfica Kitten Parks Bola para Jota Ora o Benfica no ataque É Jota que vai controlar a bola Remate longe Para fora A intervalo na partida Mantém-se o empate O Benfica com mais remates Um bocadinho melhor Mas Muito pouco Pizzi e Seferovic vão ao jogo Na segunda parte Bora Segue o jogo Zlobino com o pontapé Para a frente Atenção Corta bem ali A equipa do Caldas Alvacimento recupera Jota Bola para Pizzi Entrega a Saponjic Novamente Jota Benfica vai trocando a bola Atenção Saponjic Na grande área Golo Golo do Benfica Marca Ivan Saponjic Com assistência de Pizzi Está feito o primeiro Golo do Benfica Entrou bem Na segunda parte A equipa do Benfica E Saponjic A fazer o golo Assistência de Pizzi E marca o jogador do mês Da segunda liga Pizzi com a bola Tenta jogar ali para Rafa Pode ser o golo Do Benfica Cruzamento Aris Seferovic É o golo Seferovic Que golo do Benfica Marca Aris Seferovic Assistência de Rafa E os dois jogadores Que entraram A fazer completamente a diferença 92 E o Benfica vai vencer Esta partida E vai seguir em frente Na Taça de Portugal E é isso mesmo Termina a partida O Benfica Vence por 2-0 Contra o Caldas Sport Club O Benfica conseguiu a vitória Que desejava Sobre o Caldas Mas tenho a certeza Que preferiam ter ganho Pela margem mais confortável Que foi antecipada No início do jogo É Vocês sabem tudo E não sabem nada Balneário Vamos ver Bom trabalho Foi uma vitória para nós Não joguei aqui Com muitos jogadores titulares Taça de Portugal Benfica enfrenta União da Madeira No Estádio da Luz A forma do Inter Tem sido razoável Ok Não tem sido Dois melhores Pelos vistos Tudo pronto Para mais um jogo Vamos lá Para mais uma partida Da Liga dos Campeões O Inter Vai jogar com Andanovic Versalco De Vrij Miranda Dalbert Gagliardini Assamoa João Mário Candreva Perisic E Icardi O Benfica Vai jogar com Vlaco Odimos Alex Pinto Jardel Rubem Dias Grimaldo Faiza Pizzi Rafa Seferovic João Félix E Franco Servi Tudo pronto Para mais um jogo Carrega a Benfica Vamos lá Atenção ao Inter De Milano Ataque Versalco Candreva Corta muito bem A equipa do Benfica Dalbert Dá para cá Gagliardini Assamoa Perisic Olha o Inter No ataque Dá para Dalbert Pode ser perigoso Passou ali Para o Alex Pinto E ao golo Do Inter De Milano 5 minutos De jogo apenas Intervalo na partida 1-0 Vence o Inter Ao intervalo 7 rematos Para 2 Do Benfica Horrível Esta exibição Horrível Horrível Para o Benfica Serve no cruzamento Corta a equipa do Inter Faiza Bola para Pris Inagrandiária Corta Versalco E atenção Ao contra-ataque Bola para João Mário Olha o Inter No ataque Como é que isto Não Como é que isto Acontece Golo de Inagrandi Golo de Liverpool 2-1 Jonas Benfica Tenta com tudo Marcar Mas não consegue Brozovic Dá para Miranda Deverex Andorovic Bola na frente Atenção Inter de Milão Gagliardini Bola para Icardi Para trás João Mário Ramat Grande defesa De Odisseias Velak Odimos Ponta pé de canto Para o Inter Atenção A esse cruzamento Corta Jardel E passou o perigo Benfica vai perder Esta partida Por 2-0 Frente ao Inter De Milão O que tudo indica Vamos ver se o resultado Ainda muda João Mário Para Icardi Atenção O perigo Icardi E há vontade Para fazer o que é E João Mário Faz o gol Benfica Perde no Giuseppe E complica as contas Na Europa E aí está feito 3-0 Mais uma derrota 3 derrotas Na Champions E vão Vou ter que me ouvir Vou ter que me ouvir Isto não é assim Isto não é assim Isto tem que melhorar Nebro desorienta-se Estou desorientado Estou desorientado 3-0 Vamos ver o calendário O que é que temos a seguir É os jogos difíceis Moreirense e Boa Vista Espero que tenham gostado Mais um episódio E não se esqueçam Do vosso like São de apoio Que é muito importante Muito obrigado Por terem estado aí Por terem visto o vídeo Muito obrigado Pelo vosso fantástico apoio Se gostaram Não se esqueçam Do vosso like Para continuarmos com esta série Subscrevam o canal Quem ainda não é inscrito Ativam o sininho Conto com o vosso apoio Desse lado Muito obrigado a todos E adiós Fui Tchau 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 Tchau